Parra de Tramandaí Aqui temos o jovem Cauã Que é um pescador de longa data Ensinando Mateus A pescar tarrafa Cauã, o que você está fazendo nesse momento? Agora eu vou pegar e planear a tarrafa para ele ver Para ele ensinar ele Vira aqui para mim, por favor Vem para cá, porque é melhor eu filmar desse lado Isso Vai pegar e vai sempre pegar do meio Porque olha só, automaticamente Quando você pegar aqui, a tarrafa faz isso aqui A gente vai estar dentro Botou na boca, não bota nisso Senão você vai perder o dente O segredo, não põe a linha Não aqui, pai Não precisa fazer isso aqui Trata a tarrafa como se fosse Puxa o seu namorado, na cautela Vem aqui, vem aqui A mão, afastou tudo Vem aqui em cima, pega a tua mão E traz ela até aqui em cima Aqui em cima E pega o chum Agora o Matheus vai começar a puxar a fieira Se ele tarrafiar Eu mereço um chocolate Merece, né? Nem que seja um bombom só Olha, saiu uma tringueira Cadê? Bota onde? Não vai falar comigo? Tá Com relação a puxada da tarrafa em si, Cauã Qual é o segredo principal? O que que ele deve prestar atenção? Num caso assim, pra ele tarrafiar a puxada dele ali Primeiramente, que eu já falei Tem que tratar a tarrafa como uma namorada Primeiramente, tu vai pegar e vai ajeitar ela Tem que estar panhada pra jogar É, ela tem que ir top E depois, o resto é fácil O fácil? Só que tu tem que primeiro desenrolar ela Porque se tu pegar a tarrafa enrolada Tocar ela do jeito que ela vê Ela vai voltar do meio jeito que ela foi Se não voltar pior, né? Ah, entendi Então agora, vamos ver se ele aprendeu Vem pra trás Vem pra trás Viu que ela tá top? E agora dá uma puxadinha aqui, ó Peraí Aqui é o segredo E ajeita ela aqui, ó Entendeu? Vai ajeitando ali na água Agora tu pega essa parte e bota pra ponta E ajeita ela agora certinho Que a gente tava fazendo ali Aí, ajeita ela certinho, vai Vai botando a mão Aí Agora tu só com um negócio aqui, vai Aqui, ó Aqui, ó Deu, agora deixa ela certinho aqui Peraí Ó Agora tu pega a parte aqui no esquema Normalzinho Como se fosse pegar e botar o teste pra ela aí Aí tá... É... Tem mais ou menos aqui, ó Tem mais ou menos aqui, ó Aí Agora solta aquela parte lá E pega ela agora Pega essa parte que tá aí Entendeu? Tá com o nó Porque no começo aqui, mais ou menos aqui, ó Aqui, ó Não, tem que ser Como é que... O que que tu falou ali começo? Como é que tu sabe o que é o começo, no caso? O começo pra pegar a tapa e botar na boca Ah... E nunca botar a linha Sempre o... É... Não botar a linha que tipo... Se tu tiver um aparelho, um dente vai enganchar no dente Ou tu perde... Ou tu perde o dente Ou tu perde uma malha da tapa, mas... Ah, entendi Sempre na cordinha, então Sempre na cordinha E... Vai, vai, vai que tá top Vai que tá top Vai, vai, vai Vai... Aí... Aí, tá bom Aí tá bom de chuva Agora a mão Leva a mão lá em cima Lá em cima sem se enganchar Aí... Aí... Agora pega tudo Aí... Vamos ver Deixa eu ir Aqui, ó Pega ele daqui Agora vamos lá Tá bom? Foi Ó... Na cautela, pai Vai aqui, ó Vai Ó... Até que ele abriu bem Mas é isso daí Não... É um pouco de erro Ó... Sai uma saia logo Obrigada pela tua informação E obrigada... Pelo aprendiz Quero umas aulinhas só pra descer aqui Ok, valeu